Vivaldo, município de Assis, Chateaubriand, como é que está? Vamos falar um pouco sobre a questão do seu lado, o artista plástico. Como é que está essa atuação sua aqui em Assis, na região atualmente? Olha, atualmente eu estou meio parado, estou sem produzir já em torno de cinco anos que eu não produzo nenhuma obra, não participo de exposições, nem no município, nem no Paraná, nem no Brasil, nem no Internacional. Por quê? Porque o artista, para ele ter essa exposição do trabalho dele, mostrar, produzir obras, estar participando de exposições, precisa ter um apoio, tanto das pessoas, como empresas, e o município também dando esse apoio, esse suporte técnico, financeiro, para poder fazer essas exposições. Como é que foi o início dessa área, do artista plástico, na sua vida e que evento participou? Então, eu comecei a produzir em 93, em 1993, e só em 2004 que eu fiz a primeira exposição, a primeira exposição, né, com outros dois amigos artistas, e depois em 2005 eu fiz uma individual, aqui na Casa da Cultura, e em 2006 eu já projetei meu trabalho fora do país, já comecei a participar de exposições internacionais. Onde esteve? Foram vários anos consecutivos que eu participei, foi para Trinidade e Tobago, República Dominicana, Áustria, Suécia, Espanha, Portugal, e daí Brasil foi Minas Gerais e Piauí. Que tipo de trabalho você apresentava lá, Vivaldo? O meu trabalho é pintura em tela, né, é um estilo mais contemporâneo, né, e com uma técnica que eu criei, né, que desenvolvi a partir de 2006, quando o meu trabalho começou a ser visto internacionalmente, né, que é uma técnica que eu uso maquiagem e batom. Agora, parou com esse projeto? Desistiu desse sonho? Não, eu não desisti, apenas está meio adormecido, né, tenho bastante ideias para a produção, para produzir obras, né, para futuramente fazer uma exposição. Eu tenho necessidade de fazer uma exposição, né, porque o artista, ele gosta de mostrar o trabalho para o público, né. Por enquanto, só está adormecido, por questões financeiras, eu comecei a partir para outros lados, né, para o lado da dança, para o lado do teatro, para o lado do yoga, né, para ver se consigo ter um retorno financeiro mais imediato, né. Viver de arte em cidades como Assis ou no interior do Brasil, como é que você vê isso? Olha, viver de arte no interior do Paraná, a questão de Brasil também é bastante complicado, né, por questões de educação mesmo cultural, né, que às vezes a pessoa, ela investe num calçado caríssimo, mas numa obra, ela prefere de repente comprar uma obra, uma reprodução que é mais barato, então assim, às vezes o artista fica sem produzir, né, porque não tem essa educação cultural de se ter obras, né, originais em casa, então é bastante complicado viver de arte, né. É onde você esteve, Valdo, fala para a gente, você vendia suas obras, como é que era esse processo? Não, nas exposições que eu participei, elas vão para ser comercializadas, mas não tive nenhuma obra vendida. Eu vendi algumas obras no decorrer da minha carreira, sim, mas foram encomendas, né, porque é complicado você produzir uma obra e deixar ela, esperar que alguém vai comprar ela, então eu faço mais por encomendas. Tem um local, um endereço que o pessoal pode acessar suas obras? Através da internet, né, das redes sociais, o Facebook, né, tem o Facebook, tem o Instagram. Endereço? O endereço é Vivaldo Simoneto. Vou falar sobre yoga. Por que partiu para o lado da yoga e como é que se deu esse processo na sua vida? Então, o... Partir para o lado do yoga foi por questões de saúde, né, também que eu precisei fazer alguma atividade física por questões, né, de problemas de saúde mesmo. Eu estava sedentário, não praticava nenhuma atividade física. E, assim, o meu contato com o yoga foi meio que sem esperar, né, eu não esperava. Eu procurei uma outra alternativa de trabalho corporal, né, e daí na época eu não consegui essa alternativa e daí eu fui para o yoga, foi meio que por acaso. E eu comecei a praticar o yoga e me apaixonei, assim como me apaixonei pela arte. E daí já comecei a estudar, a fazer estudos teóricos, a praticar e fazer cursos e me capacitando aos poucos para poder dar aula. Agora você já está também trabalhando como instrutor na área. Sim, estou trabalhando como instrutor de yoga em Toledo, né, na escola de dança da GCL Jean, né, que é uma escola de dança e teatro. E atualmente eu tenho dado aula lá. Por que não voltar a expor em Assis, por exemplo? Então, é questão que eu falei, né, tem que ter um suporte, né, um apoio do município, um apoio da sociedade, das empresas, né, através de patrocínios. Porque para você produzir uma exposição sozinho, né, envolve um custo muito alto, né, e o artista não tem condições de bancar isso sozinho. Mas continua sendo um artista chateaubriandense? É, continua sendo, né, as pessoas já têm, assim, um nome já, né, determinado, já reconhecido no município, na região, que hoje as escolas, os professores de arte, usam a minha obra como releitura, como trabalho em sala de aula. Qual que é o telefone para contato, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as obras de Vivaldo Simoleto? É, o meu telefone é 99803-2696. é, o meu telefone é, o meu telefone é,